Tá aí o Ronald número 6, o Lucas número 28, para Brasília e Botafogo respectivamente, vai subir essa bola, vai começar o jogo aqui no Dazon. Tapinha absoluto ali do Ronald, mas a bola fica com o Mogi. E Bento recebeu, de novo o Nezinho, marcação dobrou, ele pintou com muita categoria, meteu o passe por trás, que bola sensacional! Três pontos do Rafa Moreno, uma assistência de cinema. Mas começa bonitinho o jogo, hein? Começa lindamente, né? Olha o Nezinho, pra bola de três, pra bola de três, pra bola de três! Oelho direito avançado, bola típica de Nezinho. Desceu o Botafogo, pros primeiros dois pontos, os primeiros dois pontos, alvinegros, coelho. Jamal tocou na frente, pintou, o Arthur subiu por ali, olha, foi interceptado, hein? Foi interceptado, Nezinho no contra-ataque pro Arthur, invadiu a tensão! Bandejinha, Ronaldo pra Nezinho. Tentativa de infiltração, vai pros dois pontos, dois pontos e que jogada do Rafa Moreira! Foi pra jogada individual, se enrolou um pouquinho. 15 ainda, ele posse bola. Mogi, Luka, Jamal, bandejinha do Botafogo. São Nezinho. Muito bom de leitura de jogo, Jamal. Olha o Rafa, olha o Rafa, olha o Rafa de novo! Faltando 5 e 2, desce o Botafogo, desce com o Jamal, tá aqui no Dazon! Você acompanhando o NBB Caixa, Jamal, pra bolinha de dois, caiu, caiu o Botafogo! Botafogo, tinha de duas cestas, tava com a mão quente. Olha que passagem do Nezinho. Nezinho, que bola, pro bola pro Rafa, que bola pro Rafa, que isso! É, o banco do Botafogo concordando aqui, sem o menor problema, né? Muita educação aqui dos treinadores e tudo mais, tá aí a bola do Nezinho, que isso! Que assistência do... É quinta assistência. E dele pro Arthur, né? Botafogo com muita dificuldade, Brasília jogando muito bem nesse início, boa bola do Nezinho, aqui, rodou Brasília pra bola de 3, de 3, de 3! Paulinho pede, Jamal volta a bola pra ele, 11 de hipótese bola, pro Lucas, invade. E faz dois pontos pro Botafogo, larga de mão esquerda. Boa bola ali, pro Rafa. Bateu como se for um pio aqui, jogada sensacional! Sensacional, Rafa, tá impossível. Que partida do Rafa! Partida do Rafa, ele vai botando no bolso o jogo até aqui, impressionante, faz tudo, e o Botafogo agora tá caindo, hein? Paulinho e Boracini. Agora é Paulinho, hein? Agora é Paulinho, hein? Esse é o Jamal, o Botafogo tentando já encostar no final do primeiro período, tá aí o Jamal, foi pra bola de 2, 14, 23, cai pra 9. Nezinho foi pra finta em cima do Jamal, inverte a jogada pro Pedrinho, fintou o Pedrinho, que bola sensacional do Pedrinho. Tem essa bola ainda, faltando 2,4, tá aí Nezinho, forçou a jogada lá em cima, 2 pontos mais pro Brasília! Aconteceu de tudo! É o Xó, o Arthur de Brasília, que finalizou a bola de 3, que abriu essa diferença de 4 pontos a favor de Brasília. Coelho pra Arthur, 8,18 pra terminar o segundo período. O Sommer vai voltar já já. Botafogo infiltra 2 pontos do Arthur. Coelho pro Lucas. Coelho de novo pra bola de 3 da Zona Má. 3, 3, 3, 3! Entrou no jogo o Botafogo, hein? Boa bola pro Pedrinho. Pedro Rava invade. 2 pontos pro Brasília, 2 pontos. Que bola do Pedro. Uma puxada de contra-ataque, faltando 5,34. Bola invertida aqui pro Coelho. Será que vai de 3? Arthur de 3 e a falta lá em... Opa! 3 pontos do Arthur e a falta lá embaixo da 6, tem, Bial? E essa jogada do Botafogo foi bem parecida com a jogada anterior do Brasília, né? Fez a finta pro Rafa, pro Rafa de 3, de 3! Dessa vez não caiu o contra-ataque do Botafogo com o Jamal. 2 contra 2, Jamal foi pra finta no Arthur, pra bola de 2! Esse é o Jamal, infiltra pro Arthur, pro Coelho de 3, sozinho de 3, de 3! Pedrinho, Fiorotto faz o bloqueio, vem Pedrinho. Inverteu a jogada pro Fiorotto ali embaixo pro Rafa, 2 pontos. Que jogada bonita. Muito tranquilo. Eu vou dar o destaque, eu sempre dou faltando 2 minutos. A bola de 3 ali do Mogi. Olha a bola de 3! Mogi merece, o garoto merece. Olha a bola de 3! Ele finta, Mogi pediu. 7 segundos, Jamal de longe! 3 pontos, encosta o Botafogo, 34, 35. Pedrinho, marcação do Lucas é distância, Pedrinho infiltra, bola aqui de novo. Sobrou no Arthur, no último lance! 3 pontos do Brasília. 8 para o Brasília, 34 para o Botafogo, bate bola o Coelho. Esse é o Jamal. Marcação do Ronald, Pedrinho também, Jamal vem pra bola de 3, de 3! Jamal, infiltrou. Bom, a bola por aqui, pro Lucas Mariano pra bola de 3! Esse é o Pedrinho, infiltra, vai pra bola de 2, 2 pontos do Pedro Rava. Bola macia ali do Pedrinho, foi 2, hein? Vai lá dentro, 42, 40. 2 pontos mais do Botafogo, 42. Tentativa de bola, 2, pontos do Ronald, 2, pontos do Ronald. Bate bola vem pra bola de 3, vai pra bola de 3, de 3, de 3, de 3, de 3, Jamal! Fred, bom, a bola pro Sommer, daí pro Coelho, bola lá de trás, amigo! Sensacional, Coelho, Botafogo, passa a frente! Jamal, bloqueio ali do Lucão, Jamal vem pra bola de 3, de novo, Jamal! De novo, Jamal! Deixaram de novo, sabia tudo de basquete. Sabia demais, né? Educador, uma grande figura. Grande homem, tá, olha que jogada do Jamal! Olha que jogada do Jamal! Mete do perímetro! Nézinho tentando responder a altura agora, a equipe do Brasília de 3, de 3, de 3. Nézinho deu o aro, rebote a sexta e a falta, tudo junto! Coelho, bate bola, tenta, boa bola pro Lucas Mariano! Sensacional, a bola do Coelho! Nézinho vai estourar. E a bola do Lucas, Lucas Mariano pelo Botafogo, daí pro Coelho, de Coelho pra Jamal, infiltrou! Ponte a área! Freddy! Impressionante do Jamal pro Freddy! Que bom que... Botafogo 57 a 52, fala Cris! Que bom que ele entrou com energia de novo, né? Porque ele ficou bem chateado com aquele lance que o Jamal explicou pra gente ali no intervalo. Quantos rebotes Nézinho tem no jogo? São muitos mesmo! Nézinho, boa bola pro Ronald, na bola pro Fiorotto! Fiorotto na jogada coletiva! Esse é o Arthur pra bola de 3, pra bola de 3, Batafogo! 3 pontos mais do Arthur, que partida faz o Arthur? Daniel Davala pergunta aqui, Bialto, se o Brasília perdeu o folho de quando o Rafa foi pro bão. Olha o Coelho, olha o Coelho, de 3! O Rafa faz nunca falta o Brasília. Esse é o Rafa, Rafa Moreno é pra Pedrinho, Pedro Rafa, infiltra, marcação já foi. Tá aí o Pedrinho, 2 pontos mais, 2 pontos mais! Jamal, bate bola o Botafogo, Jamal. Foi pra finta, vai pra bola de 3, não, tocou no Paulinho de 3! Do perímetro de novo na Zona Morta, Paulinho, 3 pontos mais pro Botafogo! Então o Fred fala aqui, cuidado que aqui dá um tudo, que é qualquer que custou, é falta, bolhou, é falta. Tá aí o Jamal, vai pra dentro, ou melhor, o Nézinho vai pra dentro do Jamal, passou! Nézinho, bate a bola, Nézinho infiltra, tentando a bola, vai pro Nézinho, pra mais 2 pontos! Mais 2 pontos e empata o Brasília! Tem 5 segundos pra remessa, ele vai pra finta, vai pra individual, tá aí o Coelho! 2 pontos e a falta para o Botafogo! Bate bola Coelho, do Sommer, Coelho, Arthur fugiu, os dois Arturis, Coelho vem pra bola de 3! Decisivo! Vira a jogada pro Arthur, o Botafogo trabalhando, 4 segundos, vem pra bola de 3! Aí, um abraço! Bem desplicente ali o Arthur, tá acabando o jogo, o Arthur pintou! Fim de papo, vitória do Botafogo, 84 a 78, grande vitória de virada do Alvinegro!